Fala aí, jovens! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV Pro vídeo de hoje, trazendo aqui pra vocês um game, cara, que esse daqui é uma pérola É uma pérola pra quem jogou Master System, né? Esse aqui é como se fosse a continuação de um game, que era um clássico no Master System Que era o Wonder Boy, esse aqui, o game que a gente vai jogar hoje É o Monster Boy and the Cursed Kingdom Game que eu só vi imagens, mas pelo que eu vi e entendi, a jogabilidade é muito similar à Wonder Boy Tá em português, coisa boa Slots pra que há saves E é game plataforma, tá ligado? Passar de fase Jogabilidade bem simples Porém é um tipo de jogo que eu, pelo menos, gosto bastante também Estamos pescando Provavelmente a gente é esse menininho aí Aí, ó, peguei um peixe Nossa, a caverna parece uma caveira, velho Eita porra Aquilo... Aquilo era o tio Nabu voando num barril? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui É melhor eu pegar minhas coisas e ir atrás dele Nossa, opa Eu caio na água Boas-vindas ao Monster World Nossa, ele fez toda essa... Aí, ó Ah, seu peixe Toma Nossa, o efeito sonoro foi igualzinho o Wonder Boy, esse remaster que teve dele, hein? Luta desse Aparentemente salvou, deve ter enchido meu... Meu life Tem o meu life no canto superior esquerdo ali, ó Tem o rostinho do nosso protagonista e três corações Ele não desce o pano pra baixo Temos um dinheiro Opa Acho que é isso, tá louco? Epa Pra trás, dragão É Jean o nome do protagonista Zeke É o nome do dragão Foi mal, Jean Sou eu, seu irmão Zeke? Como é que você se transformou nisso? Você não vai acreditar O tio Nabu tem uma varinha mágica e transformou todo mundo no vilarejo Ufa, então eu não tô louco Acabei de ver ele voando num barril Sim, era ele mesmo Ele tá voando num barril de néctar real que deve ter roubado do rei Isso não é nada bom Precisamos fazer alguma coisa Você viu pra onde ele foi? Ele foi em direção ao farol A gente se encontra lá, beleza? Mapa Mapa? Ia, tem um mapa Caramba, me diga-se de passagem É um mapa bem grande Exploração do mapa, 03 Bom Isso é bom Tio Nabu Blá, blá, blá A gente se encontra lá então Bora Ah, musiquinha Eu caio na água Cara, eu posso ir nadando Boiando, né? Eu vou matar o caranguejo Sorridente Nossa, é muito Wonder Boy Você sabia que pode atacar abaixado? Segure ele para baixo e aperte para atacar inimigos Ah, é que ele mandou a alavanca, né? Será que é tipo o Sonic Que se eu bater nos objetos Dropa alguma coisa? Ai Sobe a escadinha Os botões de cima não fazem nada ainda Se eu der um... Eita Nossa, eu vou equipar bastante coisas, véi Escudos Armadura Bracelete Bota Itens Olha só Legal Au Eu tomei um hit do caranguejinho, véi Ah Ah Seu caranguejo Vamos Assim eu ataco só apertando o botão Se eu pôr para cima ele dá um swing Mas esse aqui que é ataque bom Ai, eu caio perto do bicho e eu destuno ele Ah, será que aqui eu consigo? Para dar por baixo Não, não é por aqui que eu pego aquele baú ali E os bichinhos dão respawn Pepe, pereré Eita Cai Ai, meu zé Por enquanto é só pular e bater, então Ah Ah, o item ele meio que quica no chão se eu não pegar Beleza Eu não consigo descer Consigo Não Será que eu ainda não tenho como descer? Vamos apertar os botões tudo Não Não consigo descer Opa Portinha Não tem o botão para fazer a versão retro Botas de chumbo Botas pesadas feitas para aqueles que querem explorar as profundezas subaquáticas Consigo comprar É 10 Eu comprei Botas de chumbo Aperte o menu para abrir o menu de equipamentos Vá até a seção de botas e equipe Beleza Ah 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 Mudo na cor dele Isso é legal Ah Aqui eu fico pesadão Ah Se eu pôr para frente Tá Aqui eu não consigo pular Nossa Mas será que agora um Ei Ah Da hora Véio Legal 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 A mecânica é interessante Oh Talvez seja por aqui Ah não Eu não consigo Logo Mas tipo se eu afundar e tocar a bota Eu subo de novo? Ah É tipo o Mario então Ah Ele vai boiando Ai Vamos morrer afogado Ah Ah Escudo Escudo refletor Esse escudo é tão liso e polido Que pode refletir bolas de fogo de volta ao inimigo Ah Mas eu nem preciso fazer nada Ai Vem aqui coração Vem Vamos Pega o oxigênio Ei Se quiser pular mais alto Use os sapatos certos Ah Eu consigo ficar pegando Pra cá eu consigo vir? Consigo Ah Mas aí eu volto pra cá Tem alguma coisa pra lá? Eu desloco o sapato É Eu simplesmente Oh Eu simplesmente volto Ah Mas agora eu consigo Refletir A firebola Um escudo refletor Legal Você só Tem que apontá-lo Para a flor de fogo E as bolas de fogo Serão refletidas de volta Pra ela É Matei Ah O bichinho Foi que nem falou nada Nossa Tenho certeza Que vai ter um ponto Que eu tenho que Precisa passar assim Eita Eu tô matando tudo Ah Mas aí não foi um boss isso Bom trabalho Aquele seu tio Tá causando muitos problemas Isso é um presente Pra você Acho que pode ser útil O que é isso? Valeu Mas o que é isso? É uma trufa Mágica do fogo É claro Encontrei no barril Onde eu estava preso Você precisa comer isso Comer? Mas essa tal de fruta É até bonitinha Confia em mim Elas querem ser comidas É por isso que são Tão saborosas Quanto parece Estão vendo Que ela quer ser comida Viu? Agora você pode Lançar feitiço de fogo Infelizmente Não funcionam Em pepelogos Pepelogos Maravilha Preciso encontrar Mais dessas fitas mágicas Sim Faça isso Bom Eu estou indo Se você encontrar Uma moça Com cabelo verde Diga a ela Que vou encontrá-la Em breve Até mais Moço do cabelo azul Trufa especial do fogo Seus poderes do fogo Evoluíram Aperte o triângulo Para disparar Bolas de fogo Que queimam inimigos E alguns objetos Encontre mais trufas Para carregar mais Bolas de fogo E é certeza Que eu tenho Que jogar Aqui no mato A pose dele Faribola Joga no ar Joga Muito Faribola Esse menino Ah tá vendo Se eu encostar Eu não estou Simplesmente Estou mudando Isso é legal Au E se eu Por a bota aqui Eu caio Tipo bagapo É Uma rocha Mesmo Pô A bota é pesada Mesmo Opa Que isso Partitura perdida Pertence a um músico Chamado Oli Ah É coletáveis Vem Logo Ficar explorando Para achar Coletáveis Agora Aqui é o toco De bota Uhul É só subir Mesmo E chegamos No save Caramba Jogando aqui Monster Boy Joguinho gostoso De jogar Joguinho Plataforma Metroidvania Mais ou menos Assim Mas cara Um jogo Bem legal Vou deixar Ele sem toda Impressão minha Jogo com arte Bonita Com as músicas Interessantes Jogabilidade Simples É uma ótima Pedida Quem tiver A oportunidade De jogar Monster Boy Para relembrar O clássico Wonder Boy Pelo que eu vi É uma sequência Do Wonder Boy 3 Esse aqui Cara É um jogo Bem gostosinho Bem interessante De jogar Achei bem interessante E vocês O que vocês acharam De Monster Boy Esse aí Joguinho Se vocês gostaram Do vídeo Já deixa o like Se não foram inscritos No canal TVV Por favor Se inscreva É de grátis Não paga nada E você me ajuda muito Só clicar no botãozinho De inscrever-se Aí embaixo Se quiser deixar Alguma sugestão De vídeo Ou algum outro game Que você gostaria De ver aqui no canal Também Deixe aí nos comentários Eu gosto muito de ler Os comentários De todos vocês E é isso aí Eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Por tudo Muito obrigado Por todos E até o próximo vídeo Jovens Valeu